Vamos fazer nhoque com carne de panela, então vamos logo fazer essa carne. Você vai pegar sua panela, colocar um fio de óleo e enquanto esse óleo esquenta, você vai picar a carne bem picadinha. Deixa o óleo esquentando bem, aí você entra aí com toda a sua carne. Deixa ela fritar e enquanto isso você vai pegar uma cebola, dois dentes de alho e vai picar tudo bem bonitinho. Já separa todos os ingredientes que você vai usar, tá bom? É tempero a gosto. Deixa a carne dourar bem, quando secar toda essa água, só depois que secar toda a água, você vai entrar com os temperinhos. Lembrando que o temperinho é a gosto, apesar de estamos em dezembro, mas o tempero é a gosto. Ai, essa piada não podia faltar, né? Coloquei cebola, coloquei o alho, uma folha de louro, coloquei cominho, coloquei corante, coloquei colorau. Mexi todos os temperos e já fui colocando também um caldo quinoa pra dar aquele sabor nessa nossa carne. Depois que eu mexi tudo, eu entrei com um pacote de molho de tomate e aí eu fui mexendo e deixando essa carne pegar esse sabor. Coloquei cheiro verde, que a comida não pode faltar cheiro verde. E aí eu coloquei apenas um copo de água, gente, porque a carne ela vai soltar o caldo pra não ficar muito aguado, porque você tá fazendo carne, não é sopa, tá? 40 minutinhos na panela de pressão. Enquanto isso, coloquei a água do nhoque pra ferver e também já fui fazer aquela saladinha pra ser o acompanhamento também. Agora me conta, já fez nhoque desse jeito, a água ferveu, eu vim com o nhoque, o pacotinho que eu comprei no mercado, paguei 3 reais, bem baratinho. Enquanto cozinha, eu fui abrir a panela e a nossa carne estava simplesmente desmanchando. Deixei 40 minutos e você vê, ó, cozinhou com um copo de água porque a carne soltou, né, todo o caldo. Voltei olhando o nhoque e já estava pronto. Eu ali fui escorrer, coloquei água pra parar o cozinhamento, porque eu não quero ele muito mole desmanchando, porque ele vai terminar de cozinhar nesta carne, nesse caldo. Agora me conta, já comeu o nhoque assim? Como é que você faz aí na sua casa? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Juntei o nhoque nesse caldo e não precisa levar mais na panela de pressão, tá, gente? Deixa ela cozinhar por 5 minutinhos, só pra poder pegar bastante o gosto dessa carne. E o acompanhamento é como você quiser, tá? Pode servir com arroz, fazer um purê de empinha ou de batata, fica ao seu critério. Coloquei um cheiro verde só pra enfeitar e, gente, o sabor e o cheiro vocês não estão entendendo, está perfeito. E aí, bora jantar, bora almoçar, me conta que hora você tá vendo esse vídeo. Aí é meu prato já montado e agora dá licença porque eu vou apreciar esta beleza. Beijo e tchau, gente! Beijo e tchau, gente!